O número de vereadores na Câmara Municipal de Aracaju será ampliado. Nesta terça-feira, em primeira votação, o projeto que cria duas novas vagas foi aprovado. Outros assuntos também foram discutidos na sessão de hoje. Amanhã foi de trabalho intenso na Câmara de Vereadores de Aracaju. Entre as principais pautas do dia, estava a votação do projeto que trata da liberação das emendas impositivas. Como houve ampliação do valor das emendas impositivas, é necessário ser votado hoje um novo parecer, regulamentando esse pagamento e, claro, fazendo a consideração que o prefeito proceda de imediato aos devidos repasses para que possamos melhorar, sobretudo, a questão da saúde em Aracaju. Tem hospital universitário esperando as emendas, hospital São José, hospital São Isabel, ou seja, uma rede grande de saúde que precisa da mão da máquina pública para poder melhor apresentar um serviço à população. É um processo novo, todo mundo está aprendendo, fazendo, portanto, tem ações que dizem respeito exclusivamente do legislativo, que já foram encaminhadas. Recursos dessas emendas já estão sendo liberadas para a saúde. Todos os vereadores que encaminharam emendas, por exemplo, para a maternidade, ela já foi encaminhada. As entidades que tiveram qualquer problema, digamos assim, no seu projeto de trabalho, estão sendo notificadas pela Secretaria de Governo. A expectativa é que esse mês a gente possa já dar encaminhamento total para essas emendas. A terça-feira também foi marcada pelo retorno do presidente da Câmara, o vereador Ricardo Vasconcelos, após ficar à frente da Prefeitura de Aracaju de forma interina. E aqui no Parlamento Municipal vamos pautar aquelas ações que são mais cobradas dentro da população de Aracaju, estamos discutindo as questões do corredor de ônibus, estamos discutindo as questões da licitação de transporte público, plano de diretor, melhoria do atendimento dos postos de saúde, tudo aquilo que nós entendemos que é voltado para os interesses do povo de Aracaju. O transporte coletivo permaneceu em discussão entre os vereadores. E hoje nós protocolamos na Câmara Municipal uma emenda, um projeto de lei para fazer uma emenda à lei orgânica do município, porque esta Câmara em 2017, em julho de 2017, aprovou um projeto de lei para retirar o debate do aumento da tarifa desta casa. E nós não podemos admitir nenhum aumento da tarifa sem passar por uma análise e sem ouvir a população. Hoje a população de Aracaju não aceita aumento da tarifa. Ainda durante a sessão, foi aprovado na Câmara de Aracaju, em primeira discussão, o aumento no número de vereadores, de 24 para 26. Segundo a assessoria da Câmara, daqui a 10 dias uma nova votação deve ser realizada. O projeto que amplia o número de vereadores de Aracaju retorna à pauta de votação no próximo dia 14 de setembro. De acordo com o presidente da Casa, Ricardo Vasconcelos, a Constituição determina que municípios com população entre 600 mil e 750 mil habitantes podem ter até 27 vereadores. E pelos dados do Censo de 2022, a população de Aracaju alcançou a marca de mais de 602 mil habitantes.